Número 4, eu uso em mim. Ai! Nossa! Ai! Eu só não sei trocar de arma. Uh! CT onoscope! Puta merda, mano! Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Aperta start, vai em general. Ah, eu tô vendo aqui, ó. Pronto. Pronto, pô! Nossa, esse puta... Caralho, que negócio... Meu Deus do céu, eu não consigo jogar isso aqui não, véi. Nossa, eu acho que tá muito sensível. Falta 3, falta 3. Deixa eu... baixar essa sensibilidade aqui, véi. Mano, se eu baixar... Vou baixar um fone aqui pra mim poder gritar. Vou baixar um fone aqui pra mim poder gritar. Para, mano. Já vi que não acho que tu vai ter que comprar mal do teclado gamer e... Fé, eu não consigo sentar um tiro. Qual é a prazo? Não acho que tá na hora de terminar o namoro pra tu focar no COD, não? Acho que tá na hora de terminar o namoro pra começar a focar no COD, não? Ainda mais com mal do teclado. É... Revive aqui, mano. Meu Deus, véi. Não, vai dar uma pressa, Valentina, vai gostar de tu. Sai de perto de mim, seu posto. Cuidado, mano. Nossa, ia dar um noscovo no cara, não deu. Véi, eu não aceitei um tiro até agora. Mano, só levei chumbo, véi. Comecei matando, mas tô levando chumbo. Gostoso aqui. Cara, isso é muito estranho, véi. Ah, se roubar o meu kill... Roubaram o meu kill, véi. Roubaram o meu kill, véi. Não, véi. Botei camperar, não tá dando, não. Tá rolando, não. Ele vem nas costas, ele vem nas costas, ele vem nas costas, Clem. Errei, bosta. É o que eu falaria. Como é que muda de arma? Não sei. Errei, bosta. Como é que mata ele aqui? De ouro no lanche, você... Ah, vai tomar no cu, mano. Uuuuuh! Cara, isso é divertido pra porra, mano. Mano, eu tô te falando, a gente vai ter que começar a investir em mal de teclado, véi. Pra começar a jogar. Não, mas na versão final vai ser separado, véi. Nem vou mexer com essa porra, não. Ah, não. Ah, não. É mesmo assim, cara. Fuzão, fuzão. Mal de teclado é o futuro da indústria, doido. Não tem nem como lutar contra. Caraca, véi. Quanto antes. Nossa, o cara tá de doze, véi. Tá entendendo, mano. Entendeu? Entendi. Com o cara de doze na frente daqui. Ah, mas você tá, já não vai gambeirar. Você tá, já não vai gambeirar. Minha Alicantel, ele te mata ainda. Puta susto, cara. Boa. Oh, eu sou ruim, mas não é tanto, saca? Tô achando legal isso aqui, véi. Número quatro, eu uso um aim. Ai. Nossa, levei. Eu só não sei trocar de arma. Uh, você tem um noscope. Puta merda, mano. Que isso, viado. O cara mal baixa o teclado, já tá o teu apoio, hein? Não é? Nossa senhora. Caralho, véi. Pô, desculpa. Bora. Pô, tô usando os trem tudo sem querer aqui, véi. Seringa. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Desculpa pra caralho aqui, mano. Estava de brincadeira comigo. Errei. Ô, meu Deus. Ó, os caras tudo stunado. Boa. Merda. 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 Tá cheio, mano. Porra. Mano, eu só queria que as snipers mudassem um pouquinho mais rápido, cara. Melhor. Tem um attachment que vai melhorar isso aí, só que... Tá bloqueado. Tá bloqueado por causa da beta ou bloqueado por causa da leve? Não, é por causa da beta. Só vai até o nível 20, a arma. Tá, é. E o attachment é nível 21. Porra. Facanagem, né, velho? Foder. É, mas na próxima não vai liberar até o nível 30 de tudo, não? Não, mas isso aí é o nível do personagem, não é da arma. Tá, mas se você quiser, tipo, nivelar, né? Pelo menos até uns 25 aí. Eu não entendi porque que eles fizeram isso, se eu não conseguir botar a arma no máximo. Tem nada a ver, velho. 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 Cara, é muito louco jogar de sniper, velho. De mouse. De mouse teclado. Muito louco, velho. Cara, se o Apex, que é o jogo que eu tenho mais jogado ultimamente, disponibilizar esse mouse teclado, eu compro o mouse teclado. Ah, uou, uou, uou. Como é que solta clamor aqui? Uma mania. Uma mania. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Vamos, rodinha. Você tá com o dedo na rodinha já? Que isso? Você tá com o dedo na rodinha? Que isso? Que isso? Que isso? É muito jogador isso aqui, mano. Pô, como que solta clamor, velho? Eu não sei tocar clamor nessa porra. Ah, é G. É G de granada. Põe no cu. Põe no cu. Põe no cu. Tá explicado. Tava tomando custo na mãe, cara. Que merda. Caralho, cara. Eu ia cagar porra da mágica tática nesse jogo. Camona, agora o dia foi foda. Nossa, tinha tempo que não matava ninguém, velho. Sendo clamor. Musica levou de 2 anos. Tá aí em cima, pô. Tem uns 3 aí. Nossa, já era, velho. Errei. Mó difícil. Mano, olha essa 12, velho. Não vou superar o povo falando. Taca a mão na rodinha, velho. Muito bom. Caralho. Taca a mão na rodinha aí, moço. Vai tomar no cu. Eu também tô rushando que nem um vagabundo, velho. Tô achando que eu sou o Shroud aqui. Caralho. Tô achando que eu sou o... Vai cair aqui. Né? Não, tô acertando uma bala. Vai se foder. Ó, ó, ó. Calma, calma, calma. Se liga no último kill, velho. Se liga no último kill. Deixa eu ver essa coisa. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Quanto que eu fiquei? Veja, veja, veja. Veja. Fiquei em 12 kills, mano. 12 kills, mano. Demais, mano. Olha lá, olha lá. Olha o último kill lá. Olha lá. Olha lá. Nossa. Filha da... Corre que o Corny tá puto. Voltei. Voltei. Voltei.